O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz Minha vida darei ao Senhor Confiarei em seus braços de amor A bondade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é com a luz que meus passos conduz Tão temerei, pois comigo vai Jesus O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei Seu perdão é completo, seu amor sem igual Sob suas asas seguro estarei Seu amor transformou o meu ser A bondade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é com a luz que meus passos conduz Não temerei, pois comigo vai Jesus Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor Pois me fez renascer e eu não posso entender Nem explicar tal milagre do céu Dar a vida ao maior pecador que sou eu Dar a vida ao maior pecador que sou eu Dar a vida ao maior pecador que você必a Amém